Se eu segurar a coluna da axila, aqui, eu posso fazer o declatamento. Aqui, 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 aqui eu posso fazer hara katami, aqui eu posso fazer o declatamento, aqui eu posso fazer o de garami, e assim posso fazer o jushi katami. Entendeu? Vamos montar até aqui. Aplausos Fala pro teu braço agora de contrato. O cheiro... Fala pro braço aqui embaixo. O cheiro fez a catar. O cheiro fez a catar. Isso é uma mobilização muito forte. Normalmente a pessoa não sabe sair. Quero sair na marra. Isso é para o riqueiro. Aqui, 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 aqui. A outra não. Isso! Saiu aqui. Aqui você vem do lacaque. Aqui você vem do lacaque. Aqui você vem do lacaque. Abraça. Aqui, aqui faz o declatamento. Aqui. Bateu, sessê. Bateu, bateu. Bateu, bateu. Bateu, bateu. Bateu, 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 bateu. Entendeu? Bateu, sessê. Parcialmente. Vai treinar bastante. Outra bacana para você. Bateu, bateu, bateu. Vamos aumentar a atenção aqui, galera. Ãup! Xiii, sessão de base. Chega pra cá pra mim, bebeu. Um pra frente aqui. Hum! Isso é pra frente, gente. Dito comum quando a gente vai estrangular, é só ter que um bico. Aqui esse braço rapidinho vai entrar por outro lado. Ele vai depender de novo. Aí eu entro aqui e faço catarragem. Catarragem é só isso aí, senhor. Não é catarragem assim, empurrando a cabeça. Esse aqui é bom pra quebraça aberta agora. A metter sangue lá e segura em cima. A gente segura aqui. Só aqui. E só isso aqui. Agora, ele vai depender de outras coisas. Tempo vir com um homem aqui por dentro. Segura a mão dele e puxa pra baixo. E com outro homem, segura a mão dele. E aqui em frente. 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 E aqui. Às vezes, a gente, a gente pensamos bem alta. Aqui a gente por chamão. E aqui em frente por chamão. Por chamão, aqui, em frente. E aqui em frente. Se eu tiver com a mão muito lá para dentro, aqui eu vou segurar aqui, perto da mão dele, segurar a outra gola e segurar em cima, e aqui então com o ombro, e com o braço eu aperto aqui. Vai ser estabilado com o próprio braço. Se eu segurar aqui, você vai se estrangular com a própria braça. Entendeu? Aí você vem buscar a mão aqui, puxa a mão para baixo, então ele está fechado assim, e vai com a mão em cima da mão dele aqui. Ah, tá. Puxa, é. A gente permite facilitar com a chuva. Ela não sabe o que está aqui, porque ali tem a mão e o que está lá. O alinhamento está abaixando. Falar mais alto. Eu estou afã da luz. Você abaixou a mão, já abriu esse espaço, não pode entrar com a luz lá. Não, porque essa mão já está aqui. A outra vai pegar. Vai ajustar, cuidado. Exatamente. A gente vai ajustar a sua pele de celular. A gente vai ajustar a sua pele de celular. A gente vai ajustar a sua pele de celular. Puxa para baixo. Você não quer deixar de ficar. Puxa. E aí você... Olha o filho do Falcão, pessoal. Você não pode padecer, não, hein? Entendeu? Vamos ver, né? Ele está com aquele limite. Ele está com um monte de dedos. Está ouro? O que ele está com aquele limite. Ele está com aquele limite. Obrigado, senhor. Pode. Galera, com todo esse pontuário que ele mesmo falou de vencer as doenças, né? Ele está aqui gratuitamente pela Muta do Título 2 ensinando a gente. Uma salva de palmas. Obrigada. 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 Obrigada.